A Polícia Militar em Guaiães recuperou um veículo furtado, produtos de furto do pátio da Prefeitura e ainda cumpriu o mandado de prisão. Vamos saber que história é essa com o repórter Miguel Brás, ao vivo, que tem as informações desse caso, Miguel. Saulo, de acordo com a Polícia Militar, esses dois furtos foram cometidos pelas mesmas pessoas, um homem de 25 anos e outro de 30 anos. O primeiro foi o furto de um veículo, um Fiat Uno. A polícia encontrou o carro abandonado em uma estrada de terra durante o rastreamento. Já os outros objetos foram furtados de dentro de um carro que estava estacionado no pátio da Prefeitura de Guaiães. A polícia recebeu informações de onde os suspeitos estavam e foi até lá. Dentro do imóvel, a polícia recolheu alguns objetos, como óculos, manetes, trenas e outros materiais que foram apreendidos. O boletim de ocorrência ainda diz que contra o homem de 30 anos, haviam mandado de prisão em aberto, porém, não foi esclarecido por qual crime. A ocorrência foi finalizada na Delegacia Civil da cidade, Saulo.